E ainda sobre o Mossoró, Sal e Luiz, o transporte coletivo vai funcionar com linhas gratuitas. O diretor de mobilidade urbana do município, em entrevista ao repórter Pedro Ítalo, deu mais detalhes sobre a operação montada para facilitar o acesso ao evento. Todos os bairros vão estar servidos a partir das 17h40, em alguns bairros e outros às 18h. Todas aquelas ruas que já passam o sistema de transporte, vai estar passando também uma linha especial, uma linha extra, com catraca livre, aqui para o evento. E tem também estação bairro. No finalzinho do evento, de cada dia, quarta, quinta, sexta e sábado, nós também temos esse serviço para prestar à população esse atendimento. E ele vai se fazer presente aqui ao Mossoró, Sal e Luiz, 2024. Bairro Van Rosado, Alto da Pelonha, Nova Vida, até o bar do Cajueiro, vai ter uma escolta policial, fazendo a segurança do pessoal, já que vão voltar pela madrugada. No ano passado também nós tivemos essa escolta. Esse ano nós vamos ter acompanhamento tático e operacional da Guarda Municipal, para que a gente também tenha uma tranquilidade a chegar ao bairro. Uma própria solicitação das pessoas que residem no bairro, esse acompanhamento tático. E assim a gente vai fazer como fez no ano passado, repetir para esse ano, para que a gente tenha aí uma tranquilidade total na vinda e também na ida para casa. Tá aí, e as linhas gratuitas vão contemplar os seguintes bairros. Bom Jesus, Macarrão, Nova Mossoró, Sul Maré, Planalto, Odete Rosado, Nova Vida, Abolição e Van Rosado. Os detalhes sobre os horários de saída e também de retorno, você confere no nosso portal TCMNoticia.com.br, todos os detalhes desse itinerário dos ônibus para o Mossoró, Sal e Luz.